Essa amiga incrível, linda, que acabou de renovar contrato com a Globo para ser apresentadora. Um beijo para a Thelminha, para a Dona Yara, sua mãe e para o Denis. Ela vai falar com o TV Fama sobre beleza. E olha como ela estava gata nesse baile de Halloween. O tema da festa permite que a gente se manifeste através da arte, através da beleza. Também comemorar a individualidade de cada uma de nós. Como é que você está se sentindo careca, Thelminha? Eu estou me sentindo maravilhosa. Eu escolhi uma cobra para representar o meu outro lado da beleza. Sim, e a cobra tem tudo a ver. É o símbolo da medicina, minha profissão. As cobras trocam de pele todas as vezes que elas buscam mais crescimento. Então é isso, eu estou aqui cada vez mais evoluindo. Estou aqui há quase três anos com vocês na TV. E é muito legal você dar essa denominação, essas características da cobra, porque você está vendo uma coisa positiva, onde muitas pessoas usam com conotação negativa, né? Sim, mas tudo tem o seu lado positivo. E eu sempre viso encontrar esse lado. Participar de um reality show trouxe muitas coisas positivas para você. Você estampou capas e capas de revistas exaltando a sua beleza. Isso antes do Big Brother não era tão visto, não era conhecido do público. Que é necessidade da representatividade. Que eu não tive quando eu era adolescente, quando eu era criança. E hoje é muito gratificante poder me enxergar em capas de revistas e mais ainda, poder saber que existem meninas que se identificam comigo. Então, essa trajetória tem sido linda, graças a Deus. Obrigada, Thelminha! Obrigada, Thelminha!